O que eu diria para vocês? A nossa questão é a seguinte Qual das seguras? Abaixo representa a chave das seguras aqui Então o examinador colocou aqui diversas seguras embaixo E uma delas representa a chave que ele chama aqui Dessas seguras aqui Bem, é o seguinte Como nós temos aquele lado esquerdo e vamos para o lado direito Essas seguras representadas aqui Elas possuem uma chave aqui Representada por essa única coluna aqui Com três posições Quatro, seis e cinco Então vamos tentar verificar O que há de coincidência e o que há de não coincidência Entre o lado esquerdo e o lado direito Para que a gente consiga encontrar uma espécie de lei de formação Da sequência proposta Bem, nós temos aqui Vamos fazer aqui uma divisão Aqui tem coluna, coluna, coluna E aqui uma coluna Então é o seguinte O que é que se apresenta na coluna? Esse quatro Esse quatro está aqui na primeira coluna Esse seis está na terceira coluna E esse G está na segunda coluna Então vamos aqui marcá-los Aqui temos o quatro O seis E agora o G Perfeitamente Então ele pergunta o que é a chave O que é que representa isso Vamos então tentar verificar algo aqui embaixo Olha bem O quatro Para a gente verificar na coluna Ele tem ligação com esse símbolo E com o H Perfeito? Já o G tem ligação com esse símbolo aqui Esse símbolo aqui Vamos representá-lo assim Seria os irmãos e ângulos Eu não vou conseguir fazer muito bem desenhado Ele é muito pequeno também Mas é como se fosse E temos aqui o sete Perfeito? Já o seis É representar por essa bola toda preta Já a gente conta o que é ela aqui E a letra M Perfeito? Então Nós temos essas representações aqui Que deveriam estar aqui embaixo Em algumas dessas opções De antemão Observe bem Se a gente for aqui para as opções E tentar verificar o que é que é absurdo Para a gente eliminar E ganhar um certo tempo e precisão Na resposta Olha bem Esse primeiro item Tem que ter essa bola Com esse traço branco Não existe isso aqui Esse item não pode Olha isso daqui por exemplo Isso aqui Nós temos as quatro posições Mas essa posição aqui de cima A gente está pela metade Ou seja, o lozão foi cortado pela metade Então não pode Não pode ter resposta Essa aqui também está errada As posições laterais do lozão Dois do lozão Que foram cortados pela metade Que foram cortados pela metade Essa aqui também não Nós temos aqui uma bola preta Mas dividida por duas diagonais brancas Para eliminar Esse aqui também não Está faltando um lozão Bem aqui Elimina Da mesma forma que está faltando Um lozão aqui do lado esquerdo Como a que estava faltando Do lado direito Também não serve essa resposta Essa daqui tem um traço Já é até azul aqui no meio Dessa bola preta Não existe isso aqui em cima Então essa opção já está eliminada Então a gente restou aqui Menos opções a serem normalizadas Olha essa aqui também Está faltando esse traço embaixo Também deve ser eliminada Na pegadinha A gente ainda não coloca Você não observa com precisão E entra Olha bem então Então eu tenho que ter A representação de todos eles O 4 estaria aqui Na primeira O 7 O 7 não O G estaria aqui E o 6 estaria aqui Então vamos aqui Nas opções Mais uma eliminada Essa daqui tem a diagonal branca Também não serve Bem Então vamos verificar o seguinte Olha É Eu teria que ter Um de cada um desses aqui Em cada uma das três posições Perfeito? Olha bem aqui Esse aqui também no 7 Tem dois diagonais brancos Vamos eliminá-los Restando apenas Este, este Este, este Este e este São cinco opções Que restam Essa aqui não pode Olha Aqui tem dois traços Na verdade Talvez fosse um H Então está errado também Resta um Dois Três e quatro Olha bem Eu tenho que ter Se eu botar aqui H Aqui tem um H O 7 tem Mas tem esse símbolo Só que esse símbolo aqui Ele está junto do 7 É da mesma coluna Então não poderia ser Desaliminar Esse aqui Olha Tem esse símbolo E tem um H Ele está na mesma coluna E o N Mas faltou a representação Dessa coluna aqui Também não pode Este aqui por exemplo Tem a bola Tem um H Está aqui E tem esse símbolo E tem esse símbolo Esse símbolo e o H Estão na mesma coluna Também não poderia Este símbolo que está correto Aqui tem essa outra coluna E esse símbolo aqui Está nessa Cada um está pensando Em uma coluna Grato pela atenção Continue Se inscrever em nosso canal Para nos colocar como favorito É gostar de nossa videoaula Até a próxima E aí E aí E aí E aí